Música Vai, vai, vai Música Música Cara, não tá filmando o cara não, tá filmando o cara não Vai, vai, vai Aê, garota, é isso aí Que o governo quer isso daí, filha de uma Música Música Nem sabe, se espocar aqui vai morrer um monte Nem sabe Nem sabe, não tá pegando não, não tá pegando não Isso daí é pra ti, seu governo Filha de uma Música Música Pode vir um gato, mas não vem despreparado não, gato Que nós estamos cheios de ódio, ó Hoje vocês vão se arrebentar com nós, ó Tá dentro d'água Música Música Música